Especial do dia das mães, só que esse especial vai ser um especial muito diferente. Vai ser um dia das mães sem filhos. Veja bem como a árvore é totalmente anticonvencional. Meu nome é Leninha, eu sou apresentadora do programa Na Sombra da Nossa Árvore. Sou mãe, filha dentista e apresentadora idealizadora desse programa. E o propósito da árvore é te inspirar. É sentar com pessoas aqui que contam histórias e que dizem assim, eu já passei por esse caminho, eu posso te ajudar. E você segue a sua bagagem da forma que você achar justa, mas você teve uma história que te inspirou. Esse é o nosso propósito. E eu queria começar essa história aqui de uma forma que meu pai me contou uma vez, que eu acho muito bacana. O ano passado eu ia para o Araguaia e a gente passa por uma estrada de terra muito complicada. E meu pai foi na frente e eu ia depois e essa estrada de terra não tem celular, não tem wi-fi, enfim. Meu pai chegou lá e me mandou uma mensagem de lá. Falei, filha, no quilômetro 23.4 existe uma ponte que se você não prestar atenção você vai cair. É sobre isso. É sobre já ter passado por essa estrada, já ter caído no buraco, mas ter conseguido sair e falar assim, deixa eu te falar, eu posso te ajudar. Essa mulher está aqui do meu lado para isso. E quando eu falo dia das mães sem filhos é porque para mim a parte, eu estou começando isso que ela passou. Estou com uma filha que saiu de Goiânia, que foi atrás de um sonho, fazer uma faculdade numa cidade no interior de São Paulo. E eu começo a me despedir daquela maternidade diária. E muita gente falou para mim, você vai morrer. E eu, não, calma, eu tenho coisas que podem me sustentar. Sinto muita falta, é doído ver o quarto dela ali vazio. Mas em geral, eu estou bem. E eu acho que o que me deixa bem é um pouco que eu vou chamar essa pessoa para falar que tem mais experiência que eu. Acho que é um milhão de projetos, vamos falar da mangueira, enfim. Vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda à Sombra da Árvore. Obrigada. Gente, nós precisamos agradecer a Kadiji. É, nós temos que agradecer. A Kadiji tudo. Primeiro que quando eu conheci a Nassombra da Árvore, através do Instagram, eu realmente, eu, assim, apaixonei com a coisa. Falei, gente, isso aí parece comigo demais. Mas sem nenhuma expectativa de vir. Assim, falei, bom, para vir aqui, para ir na Árvore, eu ia ter que fazer meu marketing pessoal para frequentar a Árvore. Mas aí, o que aconteceu? Um dia, eu estou lá em casa, eu tinha conversado com a Kadiji. Kadiji é uma amiga comum. Nossa, é minha comadre. É, sou comadre. Ela é minha comadre. Kadiji é minha comadre. E Kadiji foi e falou para mim, assim, ou, ela me ligou e falou, por que você não fala com a Heleninha para você ir na Árvore? Eu achei aquilo o máximo, que foi, assim, uma pessoa que me conhece. Aí eu falei assim, mas por que você acha que eu devia ir? Não, porque suas histórias são boas. Você tem uma trajetória muito bacana. Acho que a Árvore é a sua cara. Aí eu falei, bom, então vamos ver se isso acontece. E foi passando, eu seguindo você, você me seguindo, a gente conversando, até que surgiu o convite. Então, o convite, ele veio numa hora muito legal para mim, porque eu já me identificava com tudo isso aqui. E eu acho que eu posso contribuir com algumas coisinhas que eu já passei. Eu tenho certeza. Então, primeiro, vamos agradecer a Kadiji, seu presente. Kadiji, obrigada. Meu nome é Mariela, eu sou médica patologista, tenho 62 anos, três filhos, 34, 30 e 26, dois homens que são os mais velhos e uma filha. E esse caminho que você está passando agora, ele já aconteceu comigo. Ele começou em 2006, quando meu filho mais velho foi morar em Ribeirão Preto para fazer medicina, e eu tive essa mesma sensação. O quarto vazio era um impacto, assim. A gente não sabia se era um rompimento, se era um começo, se era um fim, né? Você não sabe como que vai ser aquilo dali para frente. E eu tive que empacotar tudo dele para mandar para Ribeirão Preto, né? Foi uma coisa extremamente dolorosa mesmo, mas era o que tinha que ser feito, e ele estava seguindo o caminho dele. Feliz. Aí você... Feliz. E aí vem sempre esse conflito. Ele segue o caminho dele feliz, você está feliz porque ele está seguindo o caminho dele, você está literalmente destruído porque ele foi embora. Ah, obrigada. É o conflito de nós mães que vemos os filhos aos poucos, não só irem para cidades diferentes, países diferentes, mas talvez até muda de casa. Casa, tem gente que morre na hora que a filha casa e vai morar na casa dela. Então, são várias etapas desse afastamento dos filhos, né? É o que você falou, daquela vida presencial, né? Daquele café da manhã todo dia, daquela peleja da escola e tudo. E o que eu fui vendo foi quando foi 2009, o segundo foi para a faculdade de São Paulo, mais um, ficou Luísa. Foi um pouco mais fácil, foi diferente. É engraçado, né? O primeiro, ele rompe aquela primeira barreira. Existe uma primeira barreira que é, você tem três filhos, um sai. Você fala assim, não morri, você sobrevive. Quando o segundo sai, eles são diferentes, então você tem outro tipo de falta. Mas aquele processo, apartamento, alugar, aquela peleja que o primeiro tem aquele impacto, a gente já tem prática. Já passou. E aí você vai sentir mais a dor da saída da pessoa, né? Daquele temperamento, daquela convivência é diferente. Não é menos doído. Mas a parte técnica, eu falo a parte técnica. Alugar apartamento, fazer compra pela internet, ajudar daqui, dali, dali, é fácil. E o terceiro também, né? Mas só que a minha terceira foi muito diferente, porque quando eu percebi que ela falou, eu não vou fazer nem vestibular aqui em Goiânia. Eu falei, então essa vai. A minha foi. Então essa vai. Então tá bom. O que aconteceu comigo? Eu resolvi, eu trabalhava em dois laboratórios, eu trabalhava num laboratório à tarde. Uma vida profissional super ativa. Ativa, né? Os primeiros 13 anos deles, a minha zarara, os primeiros 13 anos desses meninos, eu, que eu tive filha, eu trabalhei um período só, período que eles não estavam na escola. Então eu dediquei muito à infância e curti muito. Quando ela falou, né, que ia fazer faculdade fora, eu falei, eu vou fazer uma proposta pro meu chefe da parte da tarde, pra que eu possa trabalhar em casa. Eu sou médica patologista, então a gente tem um microscópio em casa, pode levar as lâminas, pode dar os laudos, mas ele não quis. Sério? Não quis. E era um emprego importante pra mim na época. É onde eu trabalho hoje, né? Porque acabou que eu voltei. Pra vocês verem que tudo vai e volta. Vai e volta. Mas eu resolvi pedir demissão. Sério? Eu reduzi minha renda, né, pra menos da metade. Eu pedi demissão pra aquilo, porque eu queria ficar com ela, à tarde. Queria participar desse estudo dela de vestibular, a gente fazia um chazinho toda tarde, eu interrompia, ela estudava e eu ficava lá. Eu levava na redação. Na redação, com a Helga, eu esperava na igreja, porque eu não tinha lugar, não queria ficar na rua, aquela época que Goiânia tinha muitos assaltos na rua. Então, eu não queria ficar na rua. E aí, eu esperava na igreja, aproveitava lá, fazia todas as minhas orações pro trio, né? E levava na educação física, esperava na porta da educação física. Ou seja, eu fui mãe integral na parte da tarde, a gente tinha um ritual de uma vez por semana, a gente ia tomar um sorvetinho no Flamboiã. Criamos uma rotina. Só que é uma faca de dois gumes. Porque na hora que ela passou, eu tava sem o emprego da tarde, sem a menina, morrendo de saudade, porque nós tivemos uma convivência extremamente intensa. Mas em minuto nenhum você arrepende de ter feito isso. Eu me arrependo. Não. Foi uma escolha minha. Então, o que que acontece? Que eu sempre digo pras mães que os filhos estão indo. O primeiro ano é fácil pra nós. Porque o primeiro ano é igual a você. Eles sofrem porque eles estão sozinhos, eles não sabem encher com a casa. A gente fica muito mobilizada com essa parte que eu chamo de técnica, né? Muito mobilizado. Você sente muita falta, mas você quer que ele fique bem rápido. Porque você sabe que ele vai passar os próximos quatro a seis anos, pelo menos, nesse lugar. Você quer que ele se organize. Que ele saiba viver sem o berço. Eu falo que a gente criou no Bebê Conforto, né? 20 anos, tá no Bebê Conforto. Que eles saibam fazer esse corte com o Bebê Conforto. Então, é esse o primeiro ano. O ano mais doído pra mim é o segundo. Não me desanima, não. Não, é. Mas são as etapas. Não é desanimador, é animador. O mais difícil pra mim é a partir do momento que ele tá passando uns dias com a gente, que eles estão com a gente em casa e eles chamam aquele lugar de casa. Preciso voltar pra casa. Como assim? Onde você tá? Você já está. Tô na minha casa. Então, o segundo ano, eles, em geral, já se adaptaram àquela rotina, já estão curtindo a faculdade, já tem novos amigos, porque o começo, eles nem amigos eles têm lá, a gente fica morrendo de medo de ir numa festa, desmaiar e não ter quem sinta falta deles. Era o meu maior medo. Olha o que que é, mãe. A GV, né? A medicina, que eles têm aquela festaiada. Eu morria de medo nas primeiras festas, era disso. Vai que bebe, passa mal e ninguém vai sentir falta, porque não tem nenhum amigo ainda, né? Então, na hora que eles começam a ter amigos, a gente fica super feliz. Porque eles falam que tem turma lá, a gente fica super feliz. Ou seja, à medida que eles vão enraizando lá, a gente fica feliz por isso. Mas a gente vai vendo que, à medida que eles enraizam lá, nós temos que ser igual a essa figueira aqui. A gente traz as raízes pra cima, né? Porque aí eles vão ser enraizados num lugar. Mas a gente tem todas essas raízes a nosso favor. Então, foi isso. E o segundo ano, então, foi mais peleja, mas você vai acostumar. A gente vai, assim, acostumando. Eu acho que a internet com essas chamadas presenciais, né? Porque hoje, por exemplo, hoje eu tenho um filho que voltou pra Goiânia, mas ele até dezembro do ano passado, ele ficou 16 anos fora, 17 anos longe de Goiânia. Eu tenho o meu segundo, foi pros Estados Unidos, trabalha na Microsoft, provavelmente não retorna pro Brasil, né? Então, eu já tenho que acostumar com uma outra rotina de distância, mais difícil. Fiquei dois anos na pandemia sem ver, sem pegar no menino. Sem cheirar. Sem cheirar o menino. E tem o Luiz aqui, que tá super bem em São Paulo, mas também quer ir pra fora. Então, são várias etapas. Eu não digo de rompimento, mas de um afastamento saudável. Tá. E o que que restou? E o que que restou? É o que sustenta. Qual que é a raiz? Mas eu ainda tive um grande problema. Porque meus filhos, quando o Daniel, né? Que é o segundo filho, foi pra São Paulo, eu entrei na menopausa. Então, eu tive aquela coincidência tremenda. Infeliz. O segundo filho indo embora, a Luísa se preparando pra ir embora. E eu numa fase que, pelo meu temperamento, sou uma pessoa alegre, sou otimista. Achei que eu não queria ter nada de menopausa. Que ia passar pra mim aquela beleza. Não. Foi forte. Misturou muitas coisas. Eu tive um impacto muito grande. Eu fiquei muito, assim... Eu não falo que tem depressão, porque depressão é uma coisa que é bem configurada do ponto de vista médico, né? Mas eu fiquei muito pra baixo mesmo. Eu fui a um psiquiatra, tomei medicação, pra eu aguentar passar aquela fase. Foi por pouco tempo, mas foi um impacto de coincidências, né? Sai o segundo filho, você vai vendo que a sua vida vai se configurando daquela forma. E a menopausa, né? Então, à medida que eu fui controlando todos esses fatores, coincidiu aí, vai Luísa. Sai Luísa e a casa fica vazia, né? E foi quando eu comecei... Eu já tinha feito terapia antes, né? A gente tava falando de terapia, terapia. E eu fui pra terapia. Não fui pra terapia pra trabalhar só isso. Quando eu vi que eu estava naquela situação, eu me olhei no espelho e eu tava descuidada. Envolvida demais com essa saída de todo mundo. Muito doída. Eu até me emociono de falar disso. Ah, eu adoro que você emociona. Porque o dia que eu resolvi, que eu olhei no espelho e falei, o quê? Não é. Essa não é a Mariela. Essa não é, definitivamente, não sou eu. E foi quando eu fui pra terapia, foi uma etapa maravilhosa de começo, de retomada. Porque eu vi o seguinte. O que eu recomendo? Você fala assim, ah, me dá um conselho pras mães hoje. Não só pros que os filhos vão sair, pros inúmeros dias das mães, páscoas, né? Pra quem não tem filho. Invista em você. Porque a partir do momento que a gente se conhece, que a gente retoma a essência, que faz o que gosta, você consegue aproveitar muito mais, inclusive, dessa distância. Desfrutar dos seus momentos. Quem é casado, reinvestir. Por exemplo, a sorte minha, do Eurípides, do meu marido, é que a gente sempre viajou juntos, sozinho. A gente construiu uma relação sozinha. Não é aquela, nenhum casamento é só riso, é só choro, mas a gente tinha um a outro. Porque o que eu vejo com o ninho vazio, no meu caso ficou o ninho vazio, é que muitos casais não se reconhecem. Porque ficam tão envolvidos. Aí o marido envolve muito com o trabalho, a esposa envolve muito com os filhos, né? Porque a mãe, naturalmente, a gente se envolve e você não constrói o casamento. Então, são relações que, às vezes, ainda de coincidir, a menopausa, a saída dos filhos ainda coincide com o divórcio. Porque o casal não se reconhece. E, assim, eu trouxe isso aqui por causa disso. Eu trouxe toda uma parafernália. Eu sou uma mulher ritualista, né? Então, tudo. Na semana que a Luísa saiu, foi muito interessante. Porque um dia eu cheguei lá em casa e esse ninho vazio... Você tá dando pra filmar, Saula, essa parte? Esse ninho vazio caiu quase na minha cabeça. Não acredito! Foi a tradução de que eu tinha que aceitar aquilo. Né? Caiu na minha cabeça. Esse ninho fica guardado. Ele fica lá na minha sala, né? Pra eu lembrar. Já tem quantos anos esse ninho? Ele é desde 2014, né? E aí eu comprei um coraçãozinho de cristal que eu ponho nele pra lembrar sempre que ele é um ninho vazio, cheio de amor. E eu fui buscando recursos pra ficar perto deles. Porque marcar presença com o filho longe, na faculdade, começando a namorar. Os pais, tem gente que só lembra da gente na hora que você se atrasa a mesada um dia. Né? Porque você perde um pouco. Olha, você é uma dica boa. Seu filho não tá lembrando de você, atrasa a mesada. Atrasa a mesada um dia. Você não precisa chantagear, você não precisa fazer mimimi de mãe. Esquece um, dois dias de depositar a mesada, que parece como por encanto. Essa não é uma dica ruim, não, gente. É uma dica excelente, é a materialização dos filhos. Porque assim, eu tomei a decisão quando eles foram embora que eu não ia ser a mãe do mimimi. Daquela que faz drama porque tá longe, porque eu tô sofrendo, porque eu tô com saudade de você. O dia que ele não pode vir, ai, você não pode vir, mas eu adoro isso. Não. Eu resolvi não ser desse jeito. E outra coisa que eu resolvi, quando eu vou visitar, eu sou incapaz de falar. Mas isso aqui tá sujo demais, mas isso aqui tá feio demais. Só com a Luísa, que às vezes eu pego no pé dela, porque tem que consertar algumas coisas no apartamento. Mas fora isso, eu resolvi ser aquela presença que eles querem que eu vá. O Nizam falou outro dia, que ele escutou uma frase, que um adulto feliz, um adulto de sucesso, é aquele que os filhos adultos querem ele por perto. Menina, deixa eu te falar, meus pais. É. A gente briga. Ele fala, ai, você não vai vir aqui na minha casa, não? E eu sou escorpiana, né? Quatro filhos, ciumenta. Esses dias do aniversário do Dudu, chamei eles pra pizza. Aí ele falou, tava jogando beat dance, atrasaram. Aí meu pai me ligou, ainda dá tempo, deu. Eu falei assim, experimenta não vir. Veja bem uma mulher de 45 anos ameaçando. Mas assim, eu falo, gente, eles são seres humanos de sucesso. De sucesso. A gente quer estar com eles. E isso é uma construção. E deixa eu só abrir um parênteses, porque você fala tanta coisa, eu vou aqui vivendo, quero falar e quero escutar a sua história e fico ansiosa. Mas eu quero te dizer que uma das coisas que a minha filha me falou foi que o dia que eu recebi a notícia dela, eu vou te interromper rapidinho, porque a gente tem tempo. Eu tava no meu consultório sozinha. Um casal de pacientes que eu gosto muito tinha acabado de sair, mas eu acho que eu tinha que receber aquela notícia sozinha. Eles até falaram, saiu. Eu falei, não, não saiu ainda. A hora que eu voltei, que eu sentei no computador, veio um WhatsApp, aí ela passou. Eu caí no chão. Eu caí no chão. Eu chorava tanto, eu chorava tanto. E eu me lembrei de um... Na hora que eu caí, eu caí no chão. Eu vi uma rasteira. E aí eu lembrei de um livro que eu tava lendo, da Boa Nova, que é psicografado pelo Chico Xavier. E tem uma parte que ele tá conversando com o pai de dois apóstolos que iam, que é como se fosse um convite dos apóstolos. É os bastidores do convite dos apóstolos. E aí Jesus fala pro pai, que o pai agacha, tipo assim, num sinal de reverência muito forte, tipo assim, você vai levar meus filhos. Aí Jesus falou pra ele assim, o guerreiro de Deus, né, o bom combate, o quem combate o bom combate, combate de pé. Aí você levantou. Na hora. Eu levantei e vamos. E no outro dia a gente tava na estrada indo pra São Carlos. E depois, ok, isso foi meu. E aí ela... Um dia ela falou pra mim, engraçado, parece que você não tá sofrendo. Eu falei, eu tô arrebentada. Só que eu não posso fazer isso com você. Eu não posso fazer isso com você. Então assim, por dentro eu tô arrebentada, mas eu quero que você vá, eu não vou ser aquela que vai te segurar. Eu sou sua parceira pra ir e se precisar pra voltar. Eu sou sua parceira. Ponto final. Mas a gente por dentro... Haja árvore, haja consultório, haja meditação, haja corrida, haja rebeca menopausa. Terapia, tudo. É uma construção. É uma construção. E pra eles, pra eu mostrar pra eles que, é lógico, eu sentia falta. No começo eu escrevia cartas, né? Então tinha um envelope laranja. Eles já sabiam quando olhava na caixa do Corrêa, se o envelope laranja estivesse lá, era meu. Então eu acessava flores online pra mandar presente. Eu tentava surpreendê-los sempre pra dar um sinal de que eu estava presente. Lógico que eu espero que eu esteja presente em cada um deles de uma forma bem marcante, bem gostosa, bem suave, leve. Eu acho que a gente tem que ser leve. Eu tento. A gente tem que tentar. Eu falando isso aqui, talvez eles vão assistir e falam assim, olha lá, minha mãe, olha como você é leve. Blá, 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 blá. Mas não é. Eu tenho. Eu me esforço. E é o que a gente consegue. Eu faço o que eu posso. Você faz o que a gente pode, né? Agora, quando você falou da menopausa, porque assim, quando a gente fala assim, né? Ai, eu levantei e fui. Ok. Mas quando você tem outros fatores, assim, porque tem gente que tem mais dificuldade. Como? Porque uma menopausa, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, né? Não, eu até chorei o dia que eu soube, porque eu falei, nossa, e o que que é a menopausa? Eu falo que a minha menopausa, ela foi, ela teve sobre mim um efeito catapulta. Ela me jogou pra cima. Porque quando eu vi todo aquele diagnóstico, a casa sem os filhos, eu na menopausa, descuidada. Eu me olhei no espelho, eu tava descuidada, né? Eu não tinha, eu tava descuidada, a casa tava, eu não pensava mais na casa, eu fiquei num limbo mesmo, assim. Por um curto período de tempo. Foi quando eu fui pra terapia trabalhar um monte de coisas que eu precisava trabalhar. E o que que a terapia me ajudou demais? Eu falo com o meu terapeuta, eu trouxe, por isso que eu trouxe ela. A minha falta é próxima. Eu falo com o meu terapeuta que eu cheguei lá desse jeito. Quando eu comecei a me avaliar, eu sou de Belo Horizonte, casei, vim pra Goiânia. E esse dia que eu fiz essa reflexão, cadê a Mariela? Cadê aquela lá de Belo Horizonte? Cadê aquela mineira? Cadê aquela pessoa que tinha um monte de sonho? Cadê? Teve uma época que eu ficava, que eu fiquei tão triste nessa fase, que foi curta, mas intensa, que eu falei, gente, meus sonhos todos ficaram pra trás. Nada eu realizei, agora não tem nenhum filho aqui. Aí eu falei, não, mas não é desse jeito. Aqui tô eu, e eu sou a pessoa que pode agregar as pessoas junto de mim, né? Os filhos, as pessoas que eu gosto, os amigos, tudo. E eu falo pro terapeuta que eu cheguei lá igual a Matrioska, né? Assim, até gordinha também. Lindo. E aí, o que que a Matrioska fez? Ela tem um monte de máscaras, um monte de capas. A Mariela chegou lá desse jeito. Disfarçadíssima de Mariela, sabe? E o que que a terapia me fez? Cada etapa que eu vencia na terapia, porque terapia tem época que se fala, eu vou sair desse trem, por que que esse cara tá falando isso comigo? Pra que que eu estou pagando? Eu falo, pagando pra falar mal de mim? Eu vou lá, pago pra falar mal de mim? E ela fez isso comigo, cada vez que eu fazia um progresso, eu dei uma Matrioska dessa pra ele, a gente tirava uma, né? Que lindo! Cada máscara que foi, foi caindo, foi indo embora, né? Eu não sei exatamente onde eu tô ainda, né? Eu acho que eu já tô nas pequenininhas. Você não tá em todas, será? Eu tô em todas, né? Tem um pouco de cada uma, mas tem as... Mas eu quero chegar na pequenininha. Ai, eu quero. A pequenininha é a coisa mais bonitinha, quer ver? Eu vou querer uma coisa dessa também. Eu vou arrumar uma pra você. Eu quero. O que que acontece? Eu fui me libertando. É lógico que tem Mariela em todas. Porque cada etapa, cada sofrimento, cada coisa que eu precisei me defender, né? Tem vários momentos da sua vida que você precisa criar uma capa mesmo. Você precisa criar uma coisa pra se proteger daqui, daquela dor, daquela intensidade. Cada uma que eu fui tirando, deixou uma Mariela pra trás. Ah não, gente, eu não tô aguentando isso. Ah não. Aqui. Gente, deixa eu te falar. Que trem mais bonitinho. Gente, não dá pra ver, eu acho. Ela é a minha essência. É onde eu vou chegar. Porque a essência, mesmo que ela seja desse tamaninho, a luz que ela emite engloba todas elas. Todas as Marielas estão representadas aqui e eu não me envergonho de nenhuma delas, que eu acho bacana isso, você de se desnudar pra si mesma, às vezes ela, nossa, você tem que expor todas as suas vergonhas, todas as suas limitações, tudo vem à tona quando você resolve se conhecer. Essa é a coragem. A pessoa mais difícil de conhecer é a gente mesmo. Você faz sim conhecer os outros, faz sim. Tem hora que você morre de vergonha de você, tem hora que você se orgulha de você, maior parte do tempo, você vai fazendo aquele caminho, é um caminho, o autoconhecimento é um caminho dolorido, mas ele é a saída pra toda essa construção, até dessa nova fase da maternidade. Sim. Que é a maternidade à distância. E os encontros, o que eu percebi, eu só tô com um mês que ela tá fora, mas assim, os nossos encontros ficaram tão profundos, eu nunca tive tanta profundidade com ela, igual a gente teve em outros momentos. Em um mês ela é outra pessoa. Não ela é outra pessoa, ela é ela longe de você. É ela longe de você. Eu tava falando com o Luiz Mauro, gente, como ela tá, ela tá demais, assim, ela expandiu em um mês. Não, existe um crescimento dos dois lados, né? Quando a gente tem o afastamento físico, da rotina, do dia a dia. E eu acho que os valores, o que a gente plantou fica, o amor, a dedicação, tudo. E as relações se estabelecem de outra forma. É muito bonito. É lindo. É muito bonito. Sabe aquela história da Capela Sistina que Michelangelo, não é Michelangelo, que ele fez um encontro e que quase tocava Deus, mas existia um espaço entre os espaços. Tem que existir um espaço. Precisa existir pra expandir. E outra coisa, o cordão umbilical, ele é cortado na maternidade. A gente falou disso. A gente falou disso. Quando não é cortado. E a gente vem cortando várias etapas, a gente vai liberando, o filho precisa se liberar da gente. Às vezes, até de forma agressiva. Uns acontecem na maior paz do mundo, esse desligamento, e outros têm que ter uma ruptura até agressiva deles com a gente, pra que eles consigam se configurar como pessoas. Eu achei que o afastamento, hoje, você falava assim, você queria que seus três filhos tivessem estudado aqui, tivessem morado em Goiânia? Não. Não. Olha que eu penei. Penei. Mas eu não queria. Porque eu acho que o crescimento de quem sai, é lógico, cada um tem a sua vivência. Estou falando a minha experiência, né? Claro. O crescimento de... Não, às vezes eles não querem ir. A minha queria ir, eu não sei se o outro quer. É, claro. Não precisa sair pra amadurecer. Marília, eu nunca quis ir. As pessoas falam assim, tem que ir pro intercâmbio. Eu nunca quis. Não, eu. Você não teve essa necessidade. Não. Eu acho que cada um tem uma necessidade. Que isso. Pros meus filhos, eu vi que, querendo ou não ir, né? Não sei, no fundo, se eles queriam... O Daniel, eu sabia que não queria, nunca quis ficar. A Luísa também sempre quis ir pra São Paulo. O Lucas talvez ficasse. Mas, independente disso, eles conseguiram um crescimento muito bacana. Fora. Teve alto e baixo? De todo mundo, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. A vida, ela não é o mar de rosas o tempo inteiro. Aliás, ela é mais dores do que flores. Então, por exemplo, o feriado que eu mais gosto é Páscoa. Você fala em Dia das Mães, mas o meu é Páscoa. E esse foi o primeiro ano que eu passei sem nenhum filho. Acho que foi a primeira Páscoa sem a Luísa, porque ela não pôde vir. Pra mim, a Páscoa é um significado... Talvez se identifique muito com isso aqui. É a transformação, né? É o renascer de uma outra pessoa. E eu realmente, eu renasci depois dos meus... Eu entrei na menopausa com 50, a turma foi saindo e, à medida que foi acontecendo isso, eu renasci. Eu me encontrei, eu me realizei. Hoje, profissionalmente, eu sou muito mais bem resolvida do que eu era. Eu consigo... Ainda falta muito pra eu evoluir, eu tenho certeza, tanto como mulher ou como mãe. E, graças a Deus, falta, né? Porque é isso que faz mover. Eu quero viver... Eu fiz um projeto, um ano retrasado, logo que acabou a pandemia, eu quis fazer o meu mapeamento genético. Ah, me conta disso. Eu fui a São Paulo. Eu preciso fazer isso. Nesse processo de autoconhecimento, né? Você não se autoconhece só o psicológico, né? Eu tive várias coisas que eu tive que reconstruir. A minha vida financeira, que era bagunçada também por causa disso. Filho fora, você não mede esforço. Quando você vê, você está descapitalizada, você não tem uma reserva sua, você não tem um projeto de futuro, né? Falei, não, não pode ser assim. Eu preciso, eu preciso trazer, eu preciso configurar o ser humano aqui espiritualmente, financeiramente, estética, porque eu gosto de me olhar no espelho e me achar agradável o que eu vejo. Eu não preciso parecer mais nova, mas eu quero me sentir bem dentro do meu corpo. Eu preciso que a minha alma more no lugar que eu goste, sabe? Se eu não gostar, minha alma também não vai se adaptar a mim. Então, eu falei, não, agora eu vou querer... Geneticamente. Sai todo mundo, mas pra que você vai fazer teste genético? Não tem a menor necessidade, você não tem doença, não tem história na família. Eu falei, não, eu quero saber como que é. Eu tenho muito medo da demência. Eu tenho menos medo do câncer do que da demência. Porque eu gosto tanto de viver que eu não quero sair, eu não quero que a minha mente saia de cena, que meu corpo fique interpretando um papel patético, triste. Então, eu tinha muito medo de demência. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu fiz o teste genético, eu tenho os dois genes do Alzheimer alterados. Gente, do céu. Igual o Thor, né? Aquele ator do Thor. O meu perfil genético é igual. Eu não sabia não, tem um ator. E ele, o que fez o Thor. E ele parou, interrompeu a carreira por um tempo pra lidar com aquilo. Eu falei, mas eu nem interrompi minha carreira pra lidar com a mesma coisa, né? Mas são posturas diferentes. Eu fiz o meu teste como um incentivo. Eu não fiz o teste pra ficar deprimida. Sentença. Não é sentença. Não, não é sentença, né? Não é sentença. Primeiro, não significa... Você acredita nesse negócio de epigenética? Não, sim. Não tem que acreditar, ele existe. Aí, o que que acontece? Você, isso não significa... A genética alterada, o DNA alterado, não significa que você vai desenvolver as doenças. Ele significa que você pode desenvolver. E uma vez que você sabe que você pode desenvolver, você pode tomar medidas preventivas pra poder não ter ou adiar os sintomas. Aí, eu ainda brinquei com a minha médica lá de São Paulo. Falei pra ela, eu vim aqui porque eu tenho um projeto, viver bem até cem. Bem até cem, né? Eu quero viver muito, eu quero viver bem, eu preciso me conhecer pra eu começar a trabalhar todas as vertentes que envolvem um envelhecimento saudável, bacana, lúcido, leve, né? Porque envelhecer pesada na cabeça não dá também. E foi muito bom. Eu comecei, eu faço um tratamento, né? Assim, eu tomo as medicações, algumas são poucas as medicações, porque isso não tem como prevenir, mas eu tenho o ômega 3 e algumas outras coisas. Mas o tripé da vida saudável, inclusive das demências, é dormir bem, comer bem e exercício físico. Não tem outro... Onde você vai, você acha que vai ter uma coisa revolucionária, não tem. Não, é isso. É o básico. É o feijão com arroz. Então, é começar cedo, né? É. É começar cedo. Por quê? Eu não sou avó ainda. Então, ainda tem que ser uma avó... Eu também quero ser uma avó. Eu quero ser uma avó. Com energia. Com energia, né? A gente vai estragar os dentes. Vai, mas eu quero ser uma avó alegre, eu quero ser uma avó presente, eu quero ter energia pra isso. Então, eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que me cuidar pra várias coisas. Eu quero ser uma esposa bacana, né? Eu tenho uma energia vital, eu tenho libido, eu quero continuar sem a nativa. Então, assim, e hoje eu vivo muito bem sozinha. Eu tava falando da Páscoa, foi a primeira Páscoa sem eles. Eu falei, gente, então pronto. Vamos cuidar. O spa que eu frequento mandou uma mensagem que tava aberta, fui lá, fiz minha massagem, cuidei de mim, trabalhei, joguei, fiz um monte de coisas boas, porque aí falei com todos e pronto, sabe? Ali tava uma Mariela que gosta de ficar sozinha também, que gosta de si mesma, que não vai ficar se vitimizando porque fulano não veio, Beltrano não ligou, não. Mesmo porque não adianta nada. Não adianta. Se adiantasse, a gente ia até fazer. E agora, infelizmente, hoje eu perdi o nosso principal argumento. Eu não tenho a mesada mais, né? Eu não tenho a mesada mais. Usarei essa ferramenta. Agora, cada um se sustenta. Então, eu não posso nem suspender a mesada pra poder... Gente, mas é uma coisa boa, você vai falar isso. Mas é bom demais? E os atores coadjuvantes? Claro, meus colegas. Os atores coadjuvantes. As falantes como nós. Tem gente, a árvore, bem a árvore. Então, é isso. É muito interessante você ver que você constrói você mesma. Então, o que eu aconselho pra todo mundo, em qualquer fase da vida, tendo filho, não tendo filho? O envelhecimento, ele vai ser bom se você estiver bem com você mesma. E outra, não envelheça sem organizar financeiramente. Por quê? O que o financeiro proporciona? Eu gravei um podcast pra consultoria financeira que eu faço, né? Elas me chamaram pra falar sobre isso. Idade e finanças. O financeiro, ele te dá poder. Eu vou poder escolher se eu quero viajar ou não. Se eu quero aquela cuidadora lá na frente ou não, né? Se eu quero aquele asilo, ele está bom pra mim ou não, né? Se eu quero... A hora de eu fazer uma massagem, a hora de eu... Sabe? Ele te dá esse poder. Você não fica na mão. Pode ser filhos adoráveis, bens de vida, que vão te prover tudo, mas... A escolha é sua. A escolha é sua. Eu quero poder escolher. Eu quero poder escolher o resto da minha vida. Até onde eu puder. Exato. O tempo que eu puder fazer as minhas escolhas, eu quero ter. Gente, mas eu adorei. Ô, produção, me dá o... A gente nunca mais para de falar. Não para. Não para. Então é isso. Outra coisa, rapidamente... Não, não precisa ser rápida. Pode terminar que eu só vou pegar os... Uma coisa que faz muito bem pra mim é escrever. Então, eu nunca ando sem um caderno e uma caneta. Ai, que lindo. Que tem todas, assim, milhões de elucubrações. Gente, eu quero um caderno desse discreto. Tem todas as elucubrações, as coisas. Quando eu tô alegre, quando eu tô triste, quando eu tô grata, eu acho que a escrita, ela dá um poder pra gente muito grande. E alivia. O dia que você tiver com o seu coração super apertado, escreve. E deixa isso pras pessoas também, não é? Sei lá, viu, gente? Sei lá. A controvérsia. Eu não sei se eu vou pedir pra alguém botar fogo em tudo ou se eles vão ler. Nós ainda vamos, ainda temos um tempo pra fazer esse tipo de seleção. Olha, eu acho que a gente falou de uma manaca do cano, né? Exato. Nossa, foi muito bom. Ó, Khadiji. Valeu, Khadiji. Falando, valeu, Khadiji. Foi muito bacana, a gente se encontra. Eu brinco que na árvore as nossas almas se encontram, a gente ficar amiga não tem mais jeito. É. A gente fica muito próxima, porque aqui, de fato, a gente se despe e mostra aquela pequenininha ali que é gigante. Eu quero uma dessa. Não tem jeito que vai arrumar uma dessa pra mim. Uma pra você. Urgentemente. É, e assim, esse vai ser o processo. Então, assim, eu tô muito grata por esse momento. Foi muito legal. Acho que você pode ajudar um monte de gente. Eu acho que o bacana desse programa é isso. E que ele chegue no máximo de mulheres ou de mães, ou quem faz papel de mãe de alguma forma possível. Ou mulheres que não são mais. Quem tá desorganizado consigo mesma. Tem saída. Tem saída. Tem saída. O fundo do poço tem jeito de voltar. Eu falo que o fundo do poço, seguindo uma escritora, o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo. Não existe ponto turístico mais visitado do mundo do que o fundo do poço. Não. Qual que é a solução pra atenuar nossas visitas? Torná-las breves. Pra torná-las breves, o que você tem que fazer? Bom, você pode tentar não cair. Você tem aquele aprendizado ali, mas se cair... E vamos cair. Vez ou outra vamos cair. Ninguém tá tão estruturado a ponto de tirar o fundo do poço da vida. Quando cair, leva a escada. Foi o que a terapia me deu. Ah, adorei. A meditação me dá. A terapia me deu. Então, meu tempo de permanência, o objetivo meu no fundo do poço, se eu tiver que cair nele algumas vezes, sair rápido. Que seja breve. Estou aqui, tenho as minhas ferramentas pra sair dele. Então, a terapia, a meditação, esse amor que a gente tem com a gente mesmo, fazer o que gosta. São recursos que a gente pode ter. Coisa simples, você não precisa ter dinheiro demais, você não precisa ter nada. Mas leva a sua escadinha, sai rápido, não deixa de ir lá se precisar, né? Faz parte da vida. Por exemplo, essa saída da sua filha é uma raspada lá no fundo do poço, sim. Não tem jeito. Pronto, não tem jeito. Mas pega a sua ferramentinha, ó. E vamos saindo devagarzinho. Vem pra árvore. Vem pra árvore. Ai, que lindas! Adorei a nossa foto. E agora eu tenho o meu pra você. Ai, gente, tem um presente! Esse livro é daquela que escreveu o segredo. É sobre a magia da gratidão. São vários capítulos. Eu dou pra todas as pessoas que são importantes pra mim. Por quê? É um manualzinho. Você vai fazendo um capítulo por dia, não precisa seguir na sequência. Não precisa fazer todo dia, mas ele começou ritualista. Eu adoro pequenas cerimônias de conscientização da gratidão e da busca da gente mesmo. Ele é lindo. Você vai gostar. Adorei. Obrigada. Foi um prazer. Juntas!